Essa daqui vai lá pro N10, valeu Petrolina, valeu Rosa da Bahia Vamos, vaqueiro, vamos procurar o gado Pode pegar meu cavalo melhor Vamos, vaqueiro, vamos logo Atrás do gado que eu quero ir pra vaquejar do meu Sérgio do Forró Vamos, vaqueiro, vamos procurar o gado Pode pegar meu cavalo melhor Vamos, vaqueiro, vamos logo Atrás do gado que eu quero ir pra vaquejar do meu Sérgio do Forró Aonde o Sérgio vai, todo mundo vai Aonde o Sérgio tá, todo mundo tá E piritimbo, mundo novo e jacobina Massaró, quinta motinga Vaqueja de curaça E piritimbo, mundo novo e jacobina Massaró, quinta motinga Vaqueja de curaça Você que vê lá de Itamortinga Aquele abraço Ei, boião Adeus, aquele já foi Ei, alegria do vaqueiro É bem a queda do boi Ei, boião Adeus, aquele já foi Ei, alegria do vaqueiro É bem a queda do boi Valeu, vaqueiro Tem mais vaqueiro aí? Tem Vamos, vaqueiro Vamos procurar o gado Pode pegar meu cavalo melhor Vamos, vaqueiro Vamos logo atrás do gado Que eu quero ir pra vaquejada Vê o sejo do porro Vamos, vaqueiro Vamos procurar o gado Pode pegar teu cavalo melhor Vamos, vaqueiro Vamos logo atrás do gado Que eu quero ir pra vaquejada Vê o sejo do porro Aonde o sejo vai Todo mundo vai Aonde o sejo tá Todo mundo tá E piritiba, mundo novo E já cobina Massaró, quinta motinga Vaquejada em curaça E piritiba, mundo novo E já cobina Massaró, quinta motinga Vaquejada em curaça Ê, mohão Até o vaqueiro já foi Ê, alegria do vaqueiro É venha a queda do morro Ê, mohão Até o vaqueiro já foi Ê, alegria do vaqueiro É venha a queda do morro Ê, alegria do vaqueiro